Eu Bebo Sim Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que já está com bela copa Não bebeu e isso prova que a bebida não faz mal O mar cruzando o porto, chora, sai e beira Desce toda a bateleira Diz que a vida tá legal, eu bebo sim, eu bebo sim Estou bebendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou bebendo Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que detesta o fileque Diz que é coisa de moleque Capageste ou coisa assim Mas essa gente quando está com a cuca cheia Vira a chave de cadeia Esvazia o bote e eu bebo sim, eu bebo sim Estou bebendo Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que detesta o fileque Diz que é coisa de moleque Capageste ou coisa assim Mas essa gente quando está com a cuca cheia Vira a chave de cadeia Esvazia o bote e eu bebo sim, eu bebo sim Estou bebendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou bebendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou bebendo Tchau 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 Tchau